Será? Deixa eu ver aqui, me mostra de novo lá os números da Loteria Federal. Mas você vai ligar do seu? Não, vamos ligar dele aqui, vamos só esperar entrar um pessoalzinho na live. Deixar bastante a família pela Loteria Federal. Como só temos dois mil números, né? O primeiro já nos serve, o segundo também não. O terceiro, o quarto, então no caso vai ser esse número aqui, família. Sete centos, sete mil, calma aí. Sete mil e cinquenta, né? É, o zero, zero e cinquenta. Já tem mil e seiscentas pessoas na live. Aqui, família, apresentamos, tá aqui, ó. Acompanhando pela Loteria Federal aqui, certo? Estamos batendo aqui no aplicativo já. Vamos mostrar já o nome? Vou colocar o nome não, mas... Então, eu acho que eu vou mostrar só o número dele, só o primeiro DDD, quarenta e sete. Então, ou é Santa Catarina, ou é Porto Alegre... É do sul, né? É do sul. É do sul. Parece que o ganhador é do Rio Grande do Sul, hein, família? Pô, eu tenho fã pra caralho. E eu tô lá no sábado. Faço show em Porto Alegre sábado. Será que ele entrega pessoalmente? Ó, família, já tem o ganhador aqui, hein? Olha, ele comprou no Natal. Tem a data certinha, do dia que ele comprou? Tem, acho que 25 do 12. Só vamos pegar o número dele aqui, deixa eu ver, deixa eu tampar o número aqui do telefone. Acho que nem tem problema. Dia 25 do 12. Ele comprou no Natal, oito horas da noite, família. Esse presente tá vindo meio que... Atrasadinho, mas tá vindo na hora certa. Acho que ele comprou no Natal pra vir no Carnaval e deu bom. Pô, vou entrar em contato com ele. Vamos ligar ele aí. É Santa Catarina, pessoal. Tá falando aqui mesmo. DDD 47 é Santa Catarina. Esaías. Tá aqui, né? Vamos colocar ele na linha aqui, família. Tá chamando. Grava aí. Pô, Esaías, atende, pô. Onde a gente não vai fazer o baile? É perto do centro lá? Não sei, mano. Atendeu, atendeu. E aí, gangster? Aí, o Esaías tá aí? Não tá aí? Sabe quem tá falando? A namorada dele. Pô, não sou namorada de ninguém, não, pô. Você não consegue acender a luz, não, pra nós falar com você? É sério que ele não tá aí? E ele tá na onde? Que telefone que ele usa? Aí, vocês dois, usa só um telefone? Ah, entendeu. Você conhece eu? Olhando, analisando, eu acho que eu já vi esse cara. Menor, tamo junto. Pô, parece que ele participou de uma rifa com nós, hein? Você tá sabendo? Não falou nada pra você, mãe? Pô, ele tá na onde? Sabe que horas que ele volta, não? Daqui, uma horinha. Ô, mãe, você acredita que ele pediu pra mim um presente de Natal? No dia 25, é... Às 8h38. É, Esaías José de Oliveira? Isso. É, acho que foi pela Loteria Federal, então. Parece que ele ganhou mesmo, hein? Oi? Você não consegue ligar pra ele? Não tem nenhum contato? De que lugar vocês são? Joinville, Joinville... Joinville é lá perto de Santa Catarina, né? Eu acho que eu vou... Joinville... Mas pra Santa Catarina, né? Não vai estar em Porto Alegre? Rio Grande do Sul? Ela vai estar no sul, mano. Joinville é próximo de... Deixa eu ver... Alvorada ali... Não, Alvorada é Porto Alegre. Joinville é perto de... Pássio, é perto de Floripa, pássio. Vai lá pra cima. Não, tem um nome ali, de Santa Catarina. Fala o que ele ganhou pra ela, já. Não, calma aí. Moça, tá precisando do quê? Diga pra mim. De um aparelho novo. Tá dividindo um telefone. De um carro, uma casa, dinheiro. O que que você precisa, moça? Fala comigo. Então, tinha que ser com ele, né? Mas ele não tá aí, mas tá de boa. Eu consigo, não vai entrar em contato com ele. Eu acho que você tá dando um salve aqui pra acho que umas duas mil pessoas, hein? Em meia hora, será que ele não chama ele? Uns 30 minutinhos, ele consegue aparecer aí? Ou não? Nossa, eu não dei sorte então ou ele não deu sorte, mãe? O que que você acha? Ele não falou, não? Que tinha pegado uma rifa, tal. Não falou nada? Nem sabe, nem tem noção de quantos números pegou. Nossa. Qual que é o telefone do momento? Agora. Que lançou. Qual que é? É o 13? Pô, então parece que ele acabou de ganhar um, hein, mãe? Ó, presentão dele aí, ó. De Natal. Ô, glória. Aí vai dele, mãe. Se ele quer que eu levo, se ele quer que eu mande o telefone, ou se ele quer pegar o dinheiro, é com ele mesmo. Mas, de primeira instância, eu queria agradecer vocês aí, pô. Pelo carinho e pela consideração e por ter acreditado, tá ligado? Porque, tipo, não tem como dar erro também. Acabamos de ativar aqui pela Loteria Federal, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Esse aqui é o número dele, ó. E vê se confere os dados. Isso. Então. Parece que ele ganhou esse presentão do MR aqui, ó. Ele comprou no Natal, mãe. Mas parece que tá vindo de carnaval aí, de presentão de carnaval. Vocês moram em quantas pessoas aí nessa casa? Umas dez pessoas moram aí? Pô, acho que ele não vai querer o telefone, não, então. Acho que ele não vai querer ficar andando de treze aí e deixar vocês como. É? Será que ele leva o telefone mesmo, então? Pô, tô passando pra avisar vocês, então, que ele acabou de ganhar um presentaço aí de 2022 pra começar o ano bem. Tá feliz, mãe? O que que você achou do presente? Ó, tá lacradinho ainda, hein, da cor azul. Ó, é dessa cor mesmo que tá aqui, ó. O iPhonezão treze. É, eu posso te ligar daqui umas meia hora. Aí ele decide se ele vai querer o telefone, se ele quer o dinheiro. E eu dou um jeito de entregar. Pô, vai eu ter a linha daqui meia hora pra ele quando você já tá em casa. Pode esperar, hein. Pode dar uma grande surpresa pra ele? Vamos fazer uma grande surpresa, mas vai vir de vocês aí, né? Vocês conseguem me avisar no WhatsApp quando ele chegar? Mas não falar que eu tô na linha? Ó, se não fosse isso aí, se fosse por mim, eu queria o celular. Você queria o telefone? Eu tô com você também, hein. Esse aqui é o treze, hein. Não, certeza, mãe, certeza. Pra ele ter comprado a ripa, ele já tava interessado no telefone. E pô, é certeza aqui que ele deve ter pegado pouquíssimos números, hein. Acho que esse telefone tava esperando ele, hein. Pô, mãe, então ele vai ficar louco, maluco. Me avisa aqui pelo WhatsApp. Tá aí, mais uma vez, tá? Obrigado, Deus abençoe aí. E quando tiver com ele aí, dá aquele abraço por mim. E agradece mais uma vez. E fala pra ele participar e não continuar. E continuar sempre pegando com nós, pô. Olha o presentão, tem que acreditar mesmo, hein. Como que é o seu nome? É a Eluísa, é a mãe dele. Pô, Eluísa, obrigado, tá? Deus abençoe. Um beijão do MR. Espero que dê tudo certo pra nós aparecer e entregar pra ele. Ou se não, nós dá um jeito de enviar aí, tá bom? Mais uma vez aí. Tá, e obrigado a namorada dele também que deu atenção pra nós aí, tá? Então, galera, obrigado a você. Agora, acho que ele vai dar esse telefone que você tá usando pra você aí. E vai ficar com esse, hein. É, nós, obrigado, hein. Daqui a 30 minutos eu retorno vocês aí. Tenta trazer ele, mãe. Tenta trazer ele. Traz ele pra aí. Tá bom, tamo junto. Quer tirar um print? Tira um print aí. Mas não mostra pra ele, hein. Deixa eu ligar e falar com ele. Então tá, mais uma vez. Vocês são da onde? Joinville. Joinville. Alô, família de Joinville, Santa Catarina. Parabéns aí. Que Deus abençoe. Não fiquem de fora. Vamos estar sempre lançando mais sorteio. E agora estamos com esse brabo aqui. Utilex 33. E vem rifa por aí, hein. Mãe, obrigado, hein. Deus abençoe. Um beijão no coração de vocês. Se quiser o dinheiro, eu mando no Pix aí agora. E se quiser o telefone, né, dá um jeito de entregar. Mas 30 minutos eu tenho que trazer ele, hein, mãe. Nossa, ela tá muito feliz que ela tá, tipo, ansiosa. Eu também acho que ele vai querer o dinheiro, pô. Não, não terminei a live, não. Ah, tá, então. Esse rapaz ainda, ele pediu um salve. Ele falou assim, porque todo mundo que comprou a live, né. Ó, quem tava organizando as rifas aí era ela, família. Obrigado. E todos os fãs que mandaram mensagem e que estavam atrás de mim, né. Todo mundo pedindo salve. Mano, eu não consigo. Toda vez que eu coloco o meu número que, tipo, quer pra me agendar alguma coisa, eu não consigo. É muita mensagem. Admiro porque tem muita paciência. Família, esse foi o nosso primeiro presentão da rifa. E eu sempre trabalhei com sorteios. Já entreguei apartamento. Já entregamos moto. Já entregamos carro. E, pô, agora nessa rifa, eu entreguei o iPhone 13. Como prometido que era um presente de Natal. E, pô, acabou que ele comprou no dia 25 mesmo. E deu tudo certo. Esaia José de Oliveira. Pô, parabéns. DDD 47, pessoal lá de Joinville. Eu vou dar um jeito de entregar pra ele. E agora, papai, o que que nós faz? Vamos lá fora na live. Vamos lá fora? Não, vou nem desligar a live. Vamos lá. Deixa o telefone aí. Mas eu acho que esse telefone aqui eu vou levar porque ele vai querer o dinheiro, hein. Porque eu não vi ali. Na hora que ele falar que é 5, 6 do Pix. Aí vai, hein. Valor o quê? Aí, ó. A garagem do homem tá vazia, né. Só escolher então, né. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, essa aqui, 4x4. Ó, sabe o que dá pra nós fazer? Dá uma modificada nessa parataca aqui e mandar ela, hein, pai? Já tá turpo já, filho. Tá turpo essa daqui? Turpo. Aqui, ó. O que que você acha, família? Botar umas 22 nela aqui, ó. Gozão quadrado. Vou mandar uma... Vou mandar uma... Discover? Discover. Essa é a Discover. Aqui, ó. Vamos começar vindo daqui, ó. Essa aqui foi do amigão, Léo? Foi pro Léo. Caralho. Vendi hoje pra ele. Ó. Tapar na cara. Essa aqui tá parecendo branco na live, família. Mas ela é amarela, tá ligado? É que tá meio escuro aqui. Aqui, ó. Como eu tinha prometido, família, que... Vamos ter que jogar esse bebezão pra... Aqui, ó. Deixa eu voltar pra cá. Acho que a internet parece que tá melhor. Aqui na porta, quer? Aí pega melhor. Família, como prometido, eu tinha falado pra vocês que assim que eu entregasse o primeiro prêmio, eu traria pra vocês uma segunda oportunidade. Tipo, ou seja, vamos mais uma vez continuar essa rifinha e vamos fazer um valor agora mais baixo, família. Vamos fazer um precinho mais em conta pra vocês. Bem mais, né? Internet da porra, hein? Então, como prometido aí, família, de Chavela no Natal, viramos a... A virada do ano magnífica com ela. E pra vocês aí, ó, só vou arrumar um... Um valorzinho justo, né, pai? Vamos arrumar um valorzinho justo pra ela? Sim. 2 mil e ontem. Eu ainda vou shipar ela e vou tentar desenhar aqui algo do meu NMR. Vou tentar deixar essa moto aqui a cara do MR. E vou fazer um preço muito justo e muito em conta, família. F850, família. Deixa ver a bebê no ano novo. Passamos a virada do ano. Multistrada, mano, foda. Essa daqui é a pura. Só vou arrumar pra vocês aí... Beleza, pai? Vamos fazer assim? Vamos fazer um preço baratinho e quem comprar mais aí nós manda um prêmio. Perfeito. Pô, essa aqui é a pura. Onde eu passo na quebrada lá, não tem como. Então, pra vocês aí, família... Brinquedão aí, ó. 850. Amigona da BM. E vai de presente pra vocês aí, família. Nessa próxima rifa. Vamos picar aqui atrás, tá muito ruim, pai. Vamos picar pra dentro. Ó, família. Vou deixar aqui, vou até tirar umas fotos dela quando eu sair daqui da live. Vou tirar umas fotos. E... Em contato com a gente, eu entro mais uma live aqui. E dou um salve junto com vocês. Compartilho junto, tá? É nós, família. Tamo junto. Uma satisfação. É isso aí, oke.